Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem, vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, edição 1644 de hoje, sábado, 25 de junho de 2011, vamos às manchefes. Uma semana da tragédia, emoção na missa pelas vítimas do voo da morte. Concursos do governo federal, 11 mil vagas com salários de até 13 mil reais. Na página 41, na seção ataque, Neymar. Na seção, eu sou mais um. Já disse o grande Neymar, né? Na seção de mulher de um dia, Ronaldinho é igual a mim, somos discretos. Você vai saber a respeito de Juliana Diniz. E essas outras notícias de capo de um dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site Ofo Chico. O seu da Comunção Mulher Moderna está na página 47 do dia. E mais, hoje tem seu número 21 da Comunção 60 anos de um dia. E o Jornal André Amorim começa agora. E as notícias você vai saber, o ano mais, o Jornal André Amorim já está lá pra você. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Menta Científica na Metropolitana AM 1090 KHz no seu daio, de segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br. Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 KHz. Sábados, da 1h às 2h da tarde. Ou então, no site www.tropical830am.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. E um dia, pro Chibon, tinha quatro pessoas. Um brasileiro, um turco, um português e um argentino. Todos foram pro Chibon. O turco foi cobrar o aluguel. O brasileiro relaxou os ânimos. O português foi visitar a namorada e o argentino foi ver a mãe. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Concursos no governo federal. 11 mil vagas com salário de até 13 mil reais. Seus chances serão para Tribunal Superior Eleitoral, Polícia Rodoviária Federal, INSS, IBGE e para o cargo de professor, entre outras atividades. Há chances para nível superior e médio. Na página 19 do dia, confira onde estarão as oportunidades. Na página 5, na sessão Rio de Janeiro, o turista francês cai dos arcos da Lapa, morre e tem câmera roubada. Na página 6, na coluna do informe do dia, domésticas. Governo federal apoia novos direitos como o FGTS. No caderno da Antomania, Mazda 3 é uma das atrações da montadora que volta para o Brasil. Uma semana da tragédia. Emoção na missa pelas vítimas do voo da morte. Vocalista da banda Biquíni Cavadão, Bruno Gouveia, emocionou os 500 presentes na igreja Nossa Senhora da Paz, ao ler poesia e cantar na missa do sétimo dia do filho Gabriel de dois anos, que morreu com a mãe, Fernanda Kifuri, no acidente, com um copo em Porto Segura, na Bahia. Detalhes na página 8 de um dia. Nas páginas 36 e 37, na sessão ataque, com o Ronaldinho sob pressão, Flamengo enfrenta o Galo hoje no Engenhão. E mais, ainda na sessão ataque, na página 41, Neymar. Na sessão, eu sou mais um humilde, craque tenta, ou melhor, craque treina com o Brasil na Argentina para a Copa América. Vim ajudar. Na sessão de mulher, Ronaldinho é igual a mim, somos discretos. Juliana Diniz atraiu os flechas após ficar com o craque e rejeita a rótulo de Maria Chuteira. Ele não me conheceu na noite, e sim no samba, sabe que sou de família. E agora, as notícias do site Ofo Chico. Ofo Chico, o site que é referência sobre famosos, notícias apoiáveis sempre em primeira mão. site www.ofochico.com.br Latoya diz que Michael Jackson foi vítima de conspiração. A declaração faz parte do livro de memórias Starting Over. A morte quase que inexplicável do astro Pop, Michael Jackson, ainda gera polêmica dentro e fora da família Jackson. Hoje, sábado, dia 25, quando os fãs lembram dos dois anos da morte do cantor, a irmã do cantor, Latoya, revela estar convencida de que ele foi assassinado por seu médico pessoal, que fazia parte de uma conspiração contra ele. Segundo o site de notícias Fox News, ela afirma em uma entrevista exclusiva que Dr. Murray é um bode expiatório. Eu sei que essa foi uma conspiração, e Michael me disse várias vezes que ele ia ser assassinado. Eles iam matá-lo, e eu decidi que as pessoas precisam saber o que realmente aconteceu a ele no final do meu livro, porque é uma parte da minha vida também. Latoya garantiu que a investigação está se concentrando em Dr. Murray, mas ela acha que tem de ir mais a fundo em investigar mais pessoas. Gostaria de ver a justiça para todas as partes e todas as pessoas que estiveram envolvidas neste assassinato. A irmã também conta que Paris, ou Paris, né, foi a única dos três filhos que escolheu ver o pai depois de morto. Paris foi muito corajosa, e ela queria vê-lo, mas os outros não. Um dia antes, ela havia me perguntado se eu poderia conseguir um colar que tivesse duas partes, como um colar do amor. Ela queria usar uma parte no seu pescoço e dar a Michael a outra metade, e foi isso que nós fizemos no dia seguinte. Ainda falando sobre as crianças, Latoya informa que eles estão indo muito bem na escola, mas Blanket, o caçula, está estudando em casa. Ele não quer ir à escola, continua estudando em casa e está sendo maravilhoso. Prince e Paris estão muito bem no colégio. Estou muito orgulhosa deles. E agora, a última do jornal, a minha mãe. E a última do jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim, Ellen Jabur se exercita na Barra da Tijuca. Ellen Jabur aproveitou a manhã de sol. De... De ontem, sexta-feira, né? Ou será de hoje, sábado, já me escuto. Mas enfim, para caminhar pelo calçomão na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Acompanhada por seu inseparável com o Zinho e Pooft, a modelo e apresentadora se exercitou enquanto ouvia a música. De shortinho e biquíni, ela chamou a atenção do público ao exibir a ótima forma. Aliás, a Ellen Jabur está apresentando, né? Na MTV, o Top 10. Muito bem, muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal André Mourinho. Edição 1644 de hoje. Sábado 25 de junho de 2011. Fica por aqui, um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, pessoal. A cobertura é a gente ficar contigo, hein? Assim é. Ava, pai. Fui. Ava, pai. Ava, pai.